E aí gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar. Hoje data 26 de 5 de 2020, com essa aula agora que a gente está começando já é a 310 videoaula que a gente tem aí. E hoje eu estou trazendo para vocês mais uma ideia do que mesmo uma aula. É uma aula, mas na verdade é uma ideia aonde vocês podem e como usar esse quadro que foi ensinado ontem, ok? Então a gente pode brincar nesse quadro aqui de várias maneiras. E aí eu vou dar a dica para vocês daquela montagem que vocês viram. Aquela aula foi só do quadro em si. E agora vou dar a dica como vocês podem montar de maneira diferente, tá? Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui uma novidade que eu vou trazer para vocês. Na quinta-feira eu vou fazer uma chamada no canal do YouTube. Quando é uma aula assim bem especial, uma aula muito boa. Eu estou tirando essa aula lá da escola de artesanato e elaborei ela melhor e estou trazendo ela para vocês. Então na quinta-feira eu vou anunciar ela no YouTube. E na sexta-feira eu vou ensinar para vocês. É uma aula muito importante. É do interesse de vocês. Eis, eu estou preparando ela. Quero saber se vocês identificam o que é isso aqui. Tá ok? Olha, é uma aula que é muito interessante e muito prática em fazer. E vai ser muito útil para vocês usar no trabalho de vocês. Tá? Aqui eu estou mostrando só para vocês terem uma ideia. Quem já foi aluno lá da nossa escola já tem mais ou menos uma ideia do que é que eu estou falando. Isso aqui é o começo. É uma aula onde vocês vão aproveitar muito bem essa aula. Então vai ser uma aula especial em comemoração na quinta-feira. Eu falo do que é. Ok? E aí vamos para a aula de hoje para dar dica para vocês. Olha, esse quadro como eu ensinei para vocês, eu fiz ele dessa maneira e dessa cor. Mas aí você pode brincar do jeito que você quiser. Você pode usar mudura de papelão. A aluna perguntou se poderia passar gesso. Pode. Aí vai da sua criatividade. Esse aqui foi o meu modelo. Como eu falei aqui, olha, coloquei isso aqui. Você pode também fazer um buraquinho aqui no meio com a caneta. Aí vai depender da sua criatividade. E aí, aqui eu coloquei a corda. Você pode fazer da sua maneira. Aqui a gente ensina o trabalho de uma maneira. E aí você, sendo criativa, vai até fazer um trabalho melhor. Então vamos primeiro para a primeira montagem. Então vamos colocar as folhas que eu pintei. Ensinei a pintar. Vou fazer aquele primeiro modelo que vocês viram lá. Então aqui, olha, vai ser o seguinte. Eu vou colar essas folhas aqui. Vou centralizar ela aqui. E aí eu vou colocar essa flor aqui no meio. Vou colar aqui. Essa vai ser a maneira de quando eu voltar com esse quadro, vocês vão ver. A sequência é só colando uma folha mesmo aqui, olha. E aqui, no caso aqui, eu estou com umas folhas repicadas. Vou colocar elas aqui embaixo. E aí eu vou colocar esse crisântomo ou cravo, que é menor, aqui embaixo. Isso aqui é um modelo do quadro que eu estou fazendo. E depois eu vou só colar essas folhas em cima. Eu vou passar cola aqui e vou colar aqui em cima. Então aqui, olha, está um modelo. Ela vai colar, vai ficar aqui assim, tá? E aqui eu vou preencher de musgo no caixotezinho para ficar aqui assim, olha. Pronto. Isso aqui vai ser um modelo simples, mas aí é um modelo do quadro que foi aquele que vocês viram na foto. Ok? Então depois, quando eu voltar com ele colado, eu vou voltar com as folhas coladas aqui. Eu vou colando na sequência de uma em uma. Depois que as folhas estiverem coladas, eu vou voltar só para colar a flor no meio. E vocês aí vão entender. Para não precisar depois, eu estar colocando as folhas. Então eu vou colocar uma, duas, três, quatro. E aí você pode usar o tamanho de folha que você quiser. A cor que você quiser. Pode também aqui fazer um arranjozinho. E aí você cria do jeito que você quiser, tá bom? Então aqui já fica um quadro que dá para você fazer e vender. Pode ser outro modelo de flor, não tem problema nenhum. Então agora vamos para a segunda montagem. Aonde eu vou usar um galho. Não vou usar essas folhas, nem essa flor. Vou usar, peguei um galhozinho aqui, olha. Recortei um galho. Pode ser qualquer galho. E aí eu tenho umas florzinhas pequenas. Colei aqui, olha, com folha. Você também faz umas folhazinhas. Ou flor pequena e cola. Seja criativo. Tenha criatividade. Olha, coloquei aqui. Essas árvorezinhas aqui, olha. Para dar um preenchimento aqui no galho. Para não ficar muito vazio. Então na verdade, eu peguei o galho. Distribuí aqui com flor e folhazinha pequena. Que aí você seja criativo, faça o que você quiser. E a gente vai colocar aqui. Então vamos lá. Vamos começar a montar esse arranjo. Então, deixa eu já colar ele aqui. Esse aqui eu vou colar. Vou colocar ele aqui dentro. Olha, vou colocar ele aqui. Fazer ele para cá. Olha, ele vai ficar aqui de lado. Centralizo ele aqui onde eu quero. E aqui para ele ficar seguro, eu vou passar uma colazinha aqui, olha. No meio dele. Como eu vou precisar depois tirar ele, então eu não vou colocar muita cola. No caso, se você estivesse fazendo o seu aí, você poderia colocar a gila aqui no caixotezinho. Para o galho ficar mais seguro. Ok? Vamos ver se ele colou, colou. Ele vai ficar aqui, eu vou colocar ele aqui em pé. E aqui eu vou fazer um arranjo com essas florzinhas de cajado. Poderia ser qualquer flor, né? Você vai preencher aqui dentro do caixotezinho para ficar um arranjozinho. Esse aqui já é outro modelo. Deixa eu usar bem para cá. E aí você pode usar a sua criatividade com as flores que você tiver em casa, ou você fazer, ou você comprar pronta. Não sei, você que sabe, né? Olha aqui. Para o caixotezinho não ficar só com o musgo como a primeira montagem. Cada montagem é diferente de uma da outra. Você vê que o caixotezinho ficou preenchido. E aqui eu posso colocar um galhozinho verde desse aqui, olha. Então você pode ir ornamentando de acordo com o que você achar que tem mais necessidade. Ok? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente pode colocar, olha, repetir as mesmas flores. Colada aqui. Mas no caso aqui eu vou colocar só uma. Deixa eu usar aqui. Para a gente ver o final. Eu vou colocar até as duas, tá? Coloco uma aqui. E coloco a outra embaixo. Não tem nenhum tipo de dificuldade, gente, para fazer isso. Aqui eu estou dando só a ideia para vocês. E aí vocês criam a ideia. Olha aqui, olha. O arranjo montado. Tá certo? Foi aquela que vocês viram na foto. Porque na verdade eu ensinei para vocês fazerem o quadro. Não foi a montagem. Agora estou dando a dica da montagem para vocês. E aí, se você quiser colocar folhas aqui em cima, olha. Você pode colar. Pode colocar folha aqui embaixo. Aqui, né? Aí vai depender da sua criatividade. Então eu vou colocar ele na parede para vocês verem como ficou. Tá vendo aí? Como ele fica na parede. Então isso aqui é uma ideia que você pode criar com esse quadro e fazer até diferente. O que vale é a ideia aqui. Pronto. Agora eu vou voltar e fazer aquele trabalho lá que eu falei para vocês. Então aqui eu vou demanchar aqui. Você vê aqui eu não coloco muito seguro as coisas, gente. Porque depois eu preciso tirar, né? Então aqui, olha, você vê que até destaca um pouco aqui. Mas aqui não vai ter problema porque as folhas vão ficar em cima, né? Olha. Rapidinho já terei aqui. Então agora vamos para a outra montagem. Aquele procedimento que eu falei para vocês. De colocar as folhas aqui, olha. Eu vou colocar as folhas em círculo. Deixa eu colocar aqui. Olha. Vou colocar essas folhas aqui em círculo aqui. Fazendo um arranjo com as folhas. Pronto. Vou colocar aqui mais para cima aqui um pouco. E aqui eu vou colocar essa flor maior aqui em cima, como eu já expliquei para vocês. E aqui eu vou colocar as outras folhas que estão a menor. E está toda repicada. Foi cortada com a tesoura de picotar. E aqui eu vou colar essas quatro folhas também, assim, na sequência. Que fica no modelozinho de um arranjo. E na sequência eu vou colocar aqui e vou colocar só o musgo aqui. Então eu vou fazer essa colagem e volto com ela colada para vocês verem, viu? Pronto. Colei. Olha como ficou. Essa aqui é uma ideia. Você também pode usar outro modelo de flores. A cor também é diferente. Modelo das folhas. E aqui eu posso até colocar isso aqui, se quiser. Olha. Essa flor que eu ensinei aí, que é de arroz. Então olha. Posso também colocar ela aqui, olha. Que já vai dar outro modelo diferente. Então veja que a gente tem possibilidade de brincar da forma que a gente quiser. Então eu vou colocar aqui na parede. Certo? Então veja aqui, olha. Aqui ficou torto o quadro. Mais claro isso aqui você acerta. Está vendo? Como ficou também bonito com essa flor de arroz. E aí o importante aqui foi a mudoura. Que foi ensinado para vocês. Com material resclável. Muito barato. Fácil de fazer. Vocês assistiram o vídeo aula ontem. Espero que vocês tenham gostado. Não é fácil, gente. A gente manter uma quantidade de visualização. Você colocando vídeo todo dia. Esse mês a gente está colocando 25 vídeo aula. Todo dia a gente está colocando aula para vocês. Você já colocar uma, duas, três vídeo aula por semana já é difícil. Agora você imagina todo dia a gente colocar um vídeo aula e ter que manter as visualizações. Mas a gente está muito satisfeito. Está sendo bem visualizado. Vocês estão compartilhando. Estão curtindo. Muito obrigado mesmo. Por isso que, como eu falei para vocês, essa aula aqui vai ser de comemoração. Na quinta-feira eu falo para vocês. Isso aqui, gente. É muito importante. Muito baratinho. E vai ser muito útil para vocês. Está bom? Então, gente. Está aí o quadro ensinado. E depois dei a ideia de como você pode montar. Pode brincar. E aí vai depender da sua criatividade. Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente não está no chat. Ok? Mas a partir de amanhã, depois de amanhã a gente está. E muito obrigado e até a próxima.